mais aguardada do ano. Carnaval é aqui na NDTV. E claro que Balneário Rincão tem uma super programação também para essa data. Olha só o que vem por aí no nosso Balneário Rincão. Os ensaios para a época mais divertida do ano já começaram. Em Balneário Rincão, a programação de carnaval já tem atrações confirmadas. Depois de dois anos sem eventos, por conta da pandemia, a expectativa é contagiar os moradores e turistas. Faz dois anos que a gente não tem o nosso Carnaval Rincão. A expectativa é muito grande, as pessoas querem estar brincando aqui. E o padrão, eu sempre falo padrão dos nossos eventos, não é diferente esse ano. Muita organização, muita segurança, iluminação, limpeza. E a expectativa é muito boa, as atrações regionais e uma nacional é que atraem um público maravilhoso como foi dos outros anos. Então a expectativa é maravilhosa. Expectativa alta também para o comércio da região. Depois da temporada de verão, o carnaval é um importante evento para manter o fluxo de turistas na praia. Esse ano promete. Já começou com tudo. No dia 7, que teve a feijoada da Liga das Escolas de Samba aqui do Rincão, né? E quarta-feira vai ter o ensaio também dos blocos, da bateria. É mais um atrativo pessoal, né? E um dos destaques de todo carnaval são os blocos de rua e os desfiles, não é mesmo? Por isso a gente está aqui com dois grupos e blocos muito especiais do Carna Rincão para a gente conhecer um pouquinho da história deles. Estou aqui com a Nália e com a Azuleide, que são aí as responsáveis, né? Que falam hoje para a gente e contam um pouquinho da história do Amigos do Jaca e do Iaquê Querer. E a gente começa com a Nália, que foi a fundadora do Iaquê Querer. A Nália que agora está no Amigos do Jaca, mas que vai contar um pouquinho para a gente da história do Iaquê Querer, como que funcionou esse início. Começou lá em Criciúma, agora já se consolidou aqui no Balneário Rincão. O Iaquê Querer foi criado dentro da etnia negra, numa das quermesses. Nós pensávamos em alguma coisa que nos trouxesse a essência da negritude para valorização, para crescimento das nossas crianças se identificando como negro, raiz, cultura. E numa das conversas estava o parceiro falecido Bartolomeu, a Onélia e eu. E eu disse, vamos fazer um bloco, vamos fazer um bloco de carnaval. Eles apoiaram e dali surgiu o nosso Iaquê Querer, que no primeiro ano desfilamos com em torno de 100 pessoas. E nos anos seguintes deslanchamos até 600 e poucas pessoas. Era um bloco com estilo afro, tocavamos holodum, usávamos só cores nas fantasias. E no Carnaval de Criciúma nós fizemos muito sucesso por uma década. E a Anália fundou o Iaquê Querer, foi uma das que estavam ali nesse primórdio, nesse início desse bloco tão legal. Mas hoje quem está fazendo parte dele também e à frente é a Zuleide, que conta um pouquinho para a gente também das expectativas para esse ano, esse Carna Rincão 2023, né Zuleide? Como que vocês estão pensando as atrações e o que é o Iaquê Querer agora? O que mudou? Me conta um pouquinho disso. Mudou sim, antes era afro, não é só afro. Hoje ele está, a gente misturou as raças, né? Quando não tinha Carnaval a gente fazia promoção, a gente ajudava as pessoas, a gente fazia uma ação social. E hoje a gente vai botar o nosso bloco na rua, se Deus quiser. Que legal, começando com tudo esse Carna 2023, né? E depois do Iaquê Querer veio também o Amigos do Jaca, que a Anália conta um pouquinho de como que surgiu isso, né Anália? É, aí quando eu já estava morando aqui no Rincão, o Carnaval no Rincão estava ressurgindo, né? E eu como moro ali perto da Lagoa, ah, vamos fazer um bloco, vamos fazer um bloco, família, amigos, aí pensa num nome. Ah, aqui tem o Jacaré, a Lagoa do Jacaré, ficou só o Jaca. A Lagoa, né, remete ao nosso Amigos do Jaca, que é os amigos em torno da Lagoa do Jacaré. Então, o Amigo do Jacaré já está também há 10 anos saindo, né? Os participantes são amigos, família, pessoal que mora ali perto da Lagoa, perto do centro comunitário. Alguns vêm de Criciúma para sair, os parentes que vêm de fora para sair. E a ideia que a gente estava conversando aqui, né Anália, é justamente tirar o pessoal de casa e trazer para a rua no Rincão, né? Sim, no sábado desfile de todos os blocos, né? No domingo nós não temos blocos, mas na segunda nós temos uma união, né? Que é o desfile do município, com a bateria do município, com todos os blocos. A ala de frente, a Unesc também está trabalhando com a gente, colônia de pescadores. Vamos fazer um trabalho bonito na segunda-feira. Que legal. Leide, é realmente uma oportunidade agora, depois de dois anos de pandemia, de reunir o pessoal, de celebrar essa festa tão bonita? Demais, demais. Mas é muito, muito, para nós fica uma coisa muito significante, assim, as pessoas vêm perguntar, quando é que sai? Quando é que sai? Aquela coisa assim, vão sair mesmo, vão buscar as camisetas, tá bem animados. Bem animados mesmo.